Música Tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo em mim Tá, tá, tá pegando fogo, pegando fogo, sinta o fogo, o sol tá aí Quem tá sentindo vai dar o glória a Deus bem forte aí Sai do chão Música Eu cheguei na igreja um todo desanimado Olhei pro lado, olhei pro nome e nada Me derreti os comissões, é fé, fé Nem você sonha com criança, é ideia É diferente quando Deus quer agir Na pele fora todo mundo tem que sair Pequisa, alegre, não grita, tem um som Em contagem é toda alta negação É assim ó Tá, 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 pega no fogo, pegando fogo, pegando fogo em mim Tá, 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 pega no fogo, pegando fogo, se torna o fogo, o sol tá aí Tá, 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 pega no fogo, pegando fogo, pegando fogo em mim Tá, 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 tá É de vez quando Deus quer agir Não tem nada, todo mal tem que sair Frente e saia com toda perdição E contagia toda a compregação Dança assim, ó Tá, 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 que não me peguei no meu Pegando, 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 pegando Pegando, pegando, pegando São vocês! São vocês!